Olá amigos, olá amigas, olá chabalas e chabalas, que passa game, mas espero que esteja tudo bem com vós outros, já sabe, ser feliz e bem-vindos aqui ao canal mais um livro do café hoje nos Estados Unidos, Neoclassic Competition. Eu utilizei aqui o Mazda, onde vós tineis outros coches além dos que eu tenho. Também podemos participar com o Toyota, com o PR-E-Z800. Eu corro aqui com o Mazda, onde derro aqui a minha configuração para estarmos no PR-E-Z800. Não podemos passar. Tentar igualar o equilíbrio 50-50 para tineres também um bom controle com o Mazda. Estas são as configurações todas que eu é posto aqui no Mazda. Nos ouvidais, 3.800 no final. Esta carreira de câmbios, além de ser um câmbio alto, vai fazer com que tenhamos barro consumo. Porque assim não temos que repostar nem subir o câmbio. O câmbio não, os consumos para economizar menos. Isto é mais ou menos um resumo do equilíbrio que passou na primeira volta à salida 1 de pista. Há muitos mais acidentes atualmente nesta última versão. Estamos a jogar a versão 1.19, que é a salida 8. Não há salida completa, porque salem amanhã dos coches novos. Do areia também, um coche novo que vai salir amanhã. Já o vamos adelantar. São coches equivalentes, também pode jogar esta carreira com o Suzuki. Também jogarei com o Suzuki, já que necessitamos de outros ajustes para lhe barrar a 800. Aqui o Suzuki, tanto nesta como nas seguintes, esteve muito mal. Aqui o Sassalion de pista. McLaren, não sei se aves viste aí atrás. E o Nissan Style, o próximo que comprarei. Por que eu acabo de adelantar a hora. Eu gosto de jogar Câmera interior, Já que dá uma sensação mais realista. Também estou jogando com o Fanatec. GD1 Me vi, porque eu estava aqui, adelantando por o exterior. E era impossível, porque se aceleras aí, salas de pista. Por ver se vale mais esperar um pouquinho. E adelantar mais tarde. Fica a perder a carreira. Nesta curva tenho acidentes. Já nas últimas voltas. Não necessitamos aqui com o Mazda ir às Box. Não necessitamos. Eles vão, por exemplo, porquê? Porque estão com os consumos, são negócios que consomem demasiado. Quanto mais consumir, Mais rápido vais às Box porque tinhas um bom consumo. Aqui defenderam muito bem. Tem um pequeno golpe aí, não gosto de golpear. Principalmente em multiplayer. Está muito bem, mas gostou-lhe muito. Estou a tomar atualização. Tem que me horrorar um pouco mais. Mas me há gostado muitíssimo. Já não pude adelantar. Já não tenho espaço para adelantar. Vamos lá. O deixei automaticamente para trás. Bem, passamos a Câmara Rápida, porque... Só tem o acidente E siga em frente Vamos então saludar Já que estamos em câmara rápida Aí o nosso Foxara Um saludo especial Amigo Se ganha muito pouco nesta carreira Aí amigo Foxara João Garcia Oliveira Também um saludo especial Já sabe Seu feliz David Crespo Um saludo também Wilbert Ruiz Também um saludo Nostro amigo Elias Miranda Hector Lopes Augusto Bracinos Também um saludo especial Não em termos De bandeiras azules Não respeitam muito Que asso mais difícil ainda Aqui tem outro acidente Marcos Mamani Também Mano Já sabes Deixa-nos aí um comentário No canal Se tens alguma dúvida E também Saludarei-te Nos próximos vídeos Aqui já Empeço a detener Também Volta de atracção Aqui já estou eu Com problemas Mas tanto Tanto sempre apertar Tanto sempre apertar Aqui foi quase Tive acidente Tanto sempre apertar Tanto sempre apertar Ainda volvo a adelantar. Olha aqui a Mercedes. Eu vou mais lento. Acabará que me tirei a carreira a dois vezes. Para não ser aqui um vídeo muito chato. Não é aburrido. Também tinhas na descrição deste vídeo. Um sorteio ativo. Bem amigo, já sabes, ser feliz. Muitíssimas graças pelo apoio. Vos derro aqui com o resumo. E já temos aqui neoclássico. E vamos passar para o próximo vídeo. Sabes, não percas. O próximo vídeo que está difícil. Não. Arriba do difícil. A próxima está muito, muito, muito difícil. Bem, então, show, show, vai, vai. E aqui está o resumo. O que você já passou na carreira. Também em câmera rápida. Tum, 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 tum. E já sabes, se tens alguma dúvida, Deixe-nos aí um pouco comentário. Tchau, amigo. Desfruta da vida que são bons dias. E então, show, show, bye, bye. E até a próxima. Fui. Oi. E boy. De Mazda. E com o colgado Miratrini. Vai, está a próxima, amigo. Muitíssimo gosto. E foi um prazer. Está a próxima. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL